Nos vídeos anteriores descobrimos que a Diorquina tem uma amiga misteriosa que não gosta da Belinha. E então resolvemos entrar na escola de super vilões disfarçadas pra tentar saber quem era essa garota. Descobrimos que o nome dela é Zara. Conseguimos uma pasta com todos os dados da Zara, mas quando íamos ler a Penny saiu correndo com ela. E no vídeo de hoje parece que algo bem sinistro vai acontecer. Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? Com a gente gente não tá nada bem. A gente acabou de chegar na nossa casa, a gente abriu a porta e olha só o que a gente encontrou aqui gente. O que que tá acontecendo meninas? Tá tudo revirado, a cara tá toda bagunçada e quando a gente saiu de casa ela não tava aqui. Não gente, olha isso, gaveta fora do lugar, gavetas espalhadas pelo chão. Flores aqui, os nossos enfeites de Natal. Não foi Mica nem Lola porque elas não sabem abrir baú, tirar gaveta. Não, não, com certeza. Flores não fez isso, mas quem? Alguém entrou na nossa casa, gente, comenta aí quem vocês acham que fez isso. Olha isso, olha essa bagunça. Tá tudo revirado. Gente, até dentro da gaveta tá tudo revirado, Lola. Eu acho que foi alguém que não gosta do Natal, porque olha só aqui nossos enfeites de Natal. Justo quando a nossa casa tá decorada pro Natal. Aqui que foi o Grinch. Eu acho, porque o Grinch sempre aparece nessa época de Natal. Eu também. É. As cadeiras. Olha aqui, olha isso. É. As cadeiras, gente, aqui. Mas, Lica, você não acha que se fosse o Grinch, ele não teria avançado toda a nossa árvore de Natal? Eu acho que a gente colocou até casca de banana na nossa árvore. É isso, a nossa árvore com papel higiênico. Bom... Olha, a árvore tá inteira aí. O que tá inteira, o que tá inteira, o que não está inteiro, é o que bateu no chão, cara. Os baús mexeram. E por que ele não só mexeu na árvore de Natal? Ele mexeu na casa inteira, pelo visto. É, parece que na verdade o outro. Então, ele tava procurando alguma coisa. Alguém invadiu nossa casa e estava procurando alguma coisa. Eu acho que tá tudo aqui, ó. Olha, o que tava dentro da gaveta tá aqui. Tá tudo dentro, Bia. É, não tinha nada dentro dessa. Será que bagunçaram lá em cima também? Eu vou ver no meu quarto. Vai lá, Bela. Ah, não, gente. É, Bia, vai arrumando aí, porque ajudar a gente a arrumar ninguém... Ah, o bolo quase caiu. Roubaram o meu diário. Gente, a BN deu um grito e me assustei. Como assim roubaram o seu diário? Peraí, 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 gente. Deixa eu ver isso direito. Roubaram o meu diário. E só deixaram uma folha? Deixaram uma folha. Essa folha é do seu diário? Não, essa folha aqui era uma carta que tava lá. Uma carta? Uma carta que não tava no meu diário. Soube que vocês estavam me procurando, mas eu sempre estou um passo à frente. Sei tudo sobre vocês e agora vou descobrir todos os seus segredos. E tem um raio. É, acho que é a letra N. Não, eu acho que é um raio. Parece a letra V. Ou um H. Comenta aí, galera, que letra é essa? Mas peraí, Bela, roubaram o seu diário. Belinha, peraí, calma. Do quarto da Belinha foi. Bela, no seu diário tem a senha do canal da Belinha? Sim. Ah, não, gente. Belinha, você conta todos os seus segredos nesse diário? Então é alguém que queria saber a senha do canal da Belinha e todos os nossos segredos. Vamos ver, vamos ver de novo aqui, tá falando assim, ó. Tem algum vilão com a letra N? Houve que vocês estavam me procurando, a gente não tava procurando ninguém. Não, a gente não tava procurando ninguém. As espiãs de mais... Dá licença, Bela, vai ali. É um momento, Bia. Ô, Bia, você tá pensando no que eu tô pensando? Eu tô, Lua. Você lembra a última missão das espiãs de mais? Lembro, Lua. Só tem uma pessoa que a gente tava procurando esses dias, que era aquela tal amiga da Joquina. Que tal da Zara. Da Zara, que a gente descobriu o nome. Oi. O raio que você falou que era um N e a Belinha disse que parecia o quê? Uma letra Z. E Zara começa com que letra? Caraca, Bia, eu tô toda arrepiada. A Zara... Olha, 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 olha. Isso aqui deve ser verde, Zara. Ela sabe que a gente tava investigando ela e ela entrou na nossa casa. E levou o diário da Belinha e ela não gosta da Belinha, Lua. E a gente nem contou nada pra Belinha ainda. Acho que eu tenho que contar a Lua pra Belinha. Não, não, Bia. A gente não vai contar nada pra Belinha. A gente vai recuperar o diário da Belinha sem que ela descubra. Sabe o que a gente vai fazer? É, a Belinha vai ficar muito triste. A gente vai atrás da Penny porque a Penny tá com aquele negócio que a gente pegou. A pasta. Pra gente saber de uma vez por todas, Bia, quem é essa tal dessa Zara. Entendeu? Pra gente ver pelo menos a foto dela. E a gente vai lá buscar o diário da Belinha e falar pra ela que tu precisa ter raiva da Belinha. A Belinha é uma criança tão legal. É isso aí. Mas a Penny vai ter que devolver pra gente esse papel. A gente vai atrás dela. Vamos procurar ela aqui pelo condomínio. E outra, hein, Bia? Eu tô bem preocupada porque essa Zara... Como é que ela entrou na nossa casa se a porta tava fechada? Ela é uma vilã, né, boa vilã? Será que ela entrou pela janela? Enfim. Tá. Bela, sua avó tá ali na cozinha e tá vindo pra te ajudar a arrumar. Você tem certeza que não precisa da minha ajuda e da Bia pra arrumar? Não, sua avó vai ajudar. Ela tá lá, né, Bia? A gente já deu uma arrumada por aqui. E, Bia, vamos lá que a gente tem aquele compromisso que a gente esqueceu. Que a gente lembrou agora, tá, Belinha? É, eu e a Bia voltamos daqui a pouco, tá bom? Arruma aí, hein? Vovó da Belinha, ajuda ela aí. Sério, a gente já rodou tudo. A Penny não tá aqui. É, gente, parece até que ela tomou um chá de sumiço. Já sei, o primeiro vilão que aparecer, a gente vai parar e vai perguntar se viu a Penny. É, tá doidinho pra que seja um it, né, Bia? Ai, claro que não, Lua. Olha aí, olha ali. A Lady Joker. Tenho certeza que a gente vai perguntar pra ela. Eu quase que não vi o cabelo dela, é da cor das folhas. E ela tá bem camuflada, ela deve estar apontando a gumba. Talvez seja encobrindo a Penny, lembra que ela é amiga da Penny? É, verdade, verdade. Vamos lá, ela tem certeza que não sabe onde vai. Vai, Lua, vamos estacionar o carro aí. Vai, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, Bia, olha ela ali, vai, 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 vai. Oh, Lady Joker, verdinha. Você mesmo aí, cabelo de folha. Cabelo de folha? Coitada, gente. Folha é bonita, eu gosto de folha. Ah, então tá. A natureza é bonita. Enfim. O que é que vocês querem? Porque eu estou muito ocupada. Aham, mexendo nas folhas. Não interessa o que é que eu estou fazendo. É o seguinte, a gente queria te perguntar uma pergunta. Bem perguntada. Ok. Você viu a Penny por aí, por aqui? Sua amiga? Vi sim. Por quê? O que é que vocês querem? Desembucha? Conta. Pra gente, por favorzinho, onde a Penny tá. Viu que eu cantei? É porque ela é cantora, ela gosta de música. Mas não foi. Enfim, por favor, Lady Joker. Tá legal, vamos lá. Vocês querem saber onde tá a Penny? Isso. A Penny é a irmã do It. É, o crush da Bia. A Penny sobrinha da Somita. Conta logo, Lady Joker. Deixa de novo a gente. Por que eu ajudaria vocês? Não é ajuda. É do interesse da Penny que a gente encontre ela. Não é pessoal, vou falar isso. Se é do interesse da Penny, então eu vou falar. Aham. A Penny foi embora, gente. Pra casa da mamita. Ela voltou pra casa da mamita? De bala e tudo? Não. De bala e tudo não. Ela tava com uma pasta. É uma pasta transparente? Uma pasta transparente, sim. Como é que você sabe? A Maria das Passas é transparente. É um nome grande, assim, Zara. Zara sexto ano? Foi. Esse nome não me é estranho, sabia? É o nome daquela loja lá. A loja, é. É isso. É o novo empreendimento da Penny. Zara loja. A gente tá ajudando ela. Bia! A Penny fugiu com a nossa pasta. Quer dizer, que nem é nossa. A gente vai ter que viajar. Bia, que ideia de jirico. É claro que a gente não vai viajar pra casa da mamita. Você esqueceu que é super longe e a gente nem sabe direito onde é a casa da mamita. Mas não é o único jeito da gente descobrir aonde, quem é essa tal menina, onde ela fica. Enfim, esqueceu que a gente não sabe chegar até a escola sozinha e ninguém vai falar pra gente. A gente tem que pegar essa pasta, Lu. Será que nessa pasta tem o endereço da escola? Com certeza. E digo mais, tem até o endereço da casa da Zara. E a gente pode ir lá falar com os pais dela. E o nome dos pais dela e a foto dela. E a gente vai falar, olha, você sei que ensinar sua filha a ter mais educação. E não invadir as casas dos outros. As coisas dos outros. E nem falar mal das filhas dos outros. É, isso aí, Lua. Das amigas dos outros, porque ela também é amiga da Jorquina. É, isso, Lua. Eu não acredito, eu não tô acreditando que a Penny fugiu. Já sei, já sei, já sei, Lua. Será que a Penny tá encobrindo alguma coisa? Ou ela só fez isso na maldade mesmo? Às vezes até a Penny tem medo dessa menina. É, ela deve ser um terrorzinho. Uma vilãzinha. É. Mas, bom, os inscritos que vão decidir se a gente vai ou não atrás da Penny. Não, é melhor vocês falarem que é melhor a gente deixar pra lá essa história. Eu acho que as horas... Se esse vídeo tiver, sei lá, 7 mil likes... Não, Bia. Não, Bia. É óbvio, né, Lua? A gente tem que investigar. A gente é ou não as espiãs demais, Lua. Tá bom, eu me... A gente quer ou não recuperar o diário da Belinha. Bia, eu acho que ela nem vai conseguir ler o diário da Belinha, porque a Belinha tá com a chave. Mas dá pra que ver um cadeado, Lua. Ah, então a gente precisa... Mas eu acho que é um cadeado super reforçado, porque eu lembro que eu comprei pra ela. Eu acho, mas vai que ela consegue uma poção. A gente tem que achar essa menina antes dela abrir o diário da Belinha. Tá bom, então quando a galera deixar aí... Quantos likes? 7 mil, né? Bia, 7 mil likes é pouco. Eu acho que é uma missão muito difícil. Vamos botar 8. Tá bom, 8 mil likes. Deixem logo, pessoal. Já clica aí no like. Então é isso, pessoal. No dia que esse vídeo bater 8 mil likes e eu pego a Bia aqui, ó, de carro. E a gente vai dirigindo o meu carro lá pra casa da Mamita, quer ver? Pra cidade da Mamita, né? A gente sabe como é a cidade. Tentar achar a pena. Tentar não, Bia. A gente vai conseguir. E sabe até a gente conheça a Mamita. Talvez a gente possa... Você já conheceu a Mamita? Não, eu nunca conheci a Mamita. Talvez a gente possa levar o It com a gente pra ele dizer onde é. Ou então algum outro vilão mais corajoso, tipo a Arlequina. É, boa ideia. A gente pode... Comenta aí quem vocês querem que a gente leve com a gente. Pra investigar isso. A Arlequina, o Coringa, a Vandinha, o It. Coloca aí, gente. Quem vocês querem que a gente leve. E até amanhã. A gente precisa rápido. Então deixa o like aí rápido. É isso, pessoal. Tá precisando like. Que zara, viu? Arrubou o dinheiro da Belinha, gente. Com a senha do canal. Enfim, vamos continuar. Espero que ela não hackeie o canal da Belinha. Se o canal da Belinha foi hackeado, foi azar. Então, gente, tomem muito cuidado, tá bom? Então até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. E agora a partir de dezembro, às 10h30 da manhã. Então vai ser mais cedo. Já acorda, toma o seu café e vem aqui pro canal da Belinha, tá bom? E o que a gente vai fazer pra Belinha? É melhor poupar ela nesse momento dessa tal de zara. É, a gente vai dizer que... É melhor não falar agora. A gente só vai falar quando a gente tiver realmente dados sobre essa zara. Conseguir saber quem ela é melhor. Então é isso, gente. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau.